A Secretaria de Agricultura de Campo Mourão já começou a fazer a limpeza dos terrenos baldios no centro da cidade. A respeito desse assunto, vamos conversar com o Secretário de Agricultura, Celso Rusca. Celso, quantos terrenos já foram limpados no município de Campo Mourão? Olha, nós já limpamos em torno dos 80 terrenos. Não só na área central, mas alguns bairros, como o Albuquerque, o Santa Cruz, enfim, alguns bairros já foram atendidos, que era uma questão, assim, de muita urgência. Então, agora nós estamos aqui na área central. Você veja bem, Maritânia, esse terreno aqui, ele está em uma área nobre de Campo Mourão. É na Rua São Paulo, esquina com a Jorge Walter. A Rua São Paulo é uma das ruas mais antigas da cidade, é onde nós temos os bancos, o centro financeiro de Campo Mourão, e esse descaso da população. O proprietário tem uma área dessa aqui, para especulação, para ganhar dinheiro com isso aqui, com a valorização, porque Campo Mourão tem valorizado os imóveis, que Campo Mourão está se desenvolvendo, e fica nessa situação aqui, e a prefeitura é obrigada a vir aqui e fazer o serviço por ele. Agora, o proprietário não se importa com o terreno, e agora as pessoas também vêm aqui e jogam lixo. Exatamente, veja bem, esse terreno, para que a gente possa entrar e fazer o trabalho, ele precisa ser notificado primeiro. Eu não posso chegar aqui e fazer um favor para um munícipe. Então, após ele ser notificado, ele tem um prazo para ele tomar providência, ele não tomando a providência, o município faz o serviço, e o que acontece? Depois a gente cobra dele. Mas cobra barato, viu, Maritano? Porque cobra em torno de um terreno desse grande aqui, com mais de mil metros, o município vai cobrar dele em torno de 500 reais. Eu acho que devia ser 5 mil reais, que ele devia pagar por esse serviço. Eu tenho que colocar um trator do município aqui, que poderia estar fazendo um trabalho aí numa área rural, atendendo um pequeno produtor rural. Eu tenho que tirar o trator desse serviço para vir aqui fazer esse trabalho, porque é um trabalho que não tem como deixar. A vizinhança fica incomodada. Você veja bem, nós roçamos essa braquiária aqui, acontece que alguém pode vir aqui e atear fogo aqui. E se colocar fogo aqui, vai dar um transtorno. Além do risco, claro, de pegar fogo nas casas aí, vai ter o problema ainda de incomodar a população com a fumaça, né? E não se pode colocar fogo. E o trator, ele faz o trabalho grande, ele faz o trabalho maior. Esse trabalho de acabamento, eu tenho que pôr um funcionário da prefeitura aqui, com uma roçadeira costal, uma inchada, para poder tirar essa braquiária que já adentrou a pista de rolamento. Porque não adianta eu limpar o terreno e largar as beiradas do terreno sem fazer. Então é uma situação complicada. Eu gostaria de aproveitar a audiência do programa Alderir Ribeiro, Campo Morão em Ação, né? O TV em Ação, para que a gente possa falar para a população que ela tem que contribuir. Você veja bem, Campo Morão hoje está tendo um encontro estadual da dengue. Nós somos uma das cidades que está correndo risco de acontecer uma epidemia da dengue em Campo Morão. E a pessoa, todo mundo tem que fazer a sua parte. O município não pode assumir todo esse ônus, porque nós temos outras coisas para cuidar. Nós temos campos de futebol, nós temos as creches, nós temos aí as escolas municipais, as praças, né? Os parques ecológicos e nós temos outras coisas para fazer. Nós somos obrigados a largar o nosso serviço para vir acudir uma coisa que é a responsabilidade do cidadão. Um trator desse, Maritânia, se furar um pneu, que eu estou vendo aqui, o vizinho, sei lá quem jogou essa cadeira aí, com essas pontas de ferro para cima, se isso furar um pneu do trator, um pneu do trator custa mais de 3 mil reais para poder trocar o pneu do trator. E isso tem que ser comprado por licitação pública. Vai demorar, nada, nada, uns 45 a 60 dias para poder substituir o pneu do trator. Então, gente, é complicado. Eu acho que Campo Morão é uma cidade bonita, todo mundo ama essa cidade que mora aqui, uma cidade muito boa de se morar, mas a gente tem que, junto, né? Nós precisamos fazer um trabalho em conjunto para que a nossa cidade fique boa e mais bonita. Eu deixando um mato desse aqui, passo um cidadão de fora aqui, vai olhar e falar, poxa, mas que povo porco dessa cidade, né? Que não cuida nem dos seus terrenos. E, no caso, daí joga a culpa em cima do poder público, né? Não, porque a prefeitura não faz, porque a prefeitura devia fazer, e, na realidade, não é a nossa função. Então, eu queria aproveitar, avisar todos os proprietários de terreno no município que aproveitem agora para fazer a limpeza, porque, senão, ele vai pagar por isso, porque nós vamos ter que fazer e vamos cobrar dele, com certeza. Agora, Celso, além do Matagal, que toma conta de todos esses terrenos que já estão sendo limpados pela prefeitura, esses objetos aí, criadores do mosquito da dengue, também preocupam. Exatamente. Você veja bem, aqui nós podemos ver garrafa jogada aqui, né? Tem terreno que tem entulho, que tem todo tipo, garrafa pet, todo tipo de lixo. Esse dia eu estava passando ali perto da estação do Cerrado, de Campo Morão, que nós fomos até motivo de matéria, né, nacional no Globo Repórter, sobre o Cerrado, que é uma relíquia que nós temos em Campo Morão, eu vi um cidadão cruzar a rua com uma sacolinha de lixo, dar uma olhadinha para os lados e jogar a sacolinha de lixo dentro da estação do Cerrado. Então, olha, é um descaso com as coisas, né, um relaxo, eu não digo que é todo mundo, mas tem uma parcela da população de Campo Morão que eu vou te contar. Não tem um pingo de educação ambiental, não se preocupa com a cidade que mora, não contribui, só quer saber de levar vantagem. Eu penso que o dono de um terreno desse aqui, ó, que fica valorizando, ele compra o terreno, larga nessa quiçaça aqui e vai levando vantagem, porque vai subindo o preço e ele vai ganhando com isso. Então é isso. Agora, os moradores também acham que esses problemas são sempre problemas dos outros. Exatamente, né, sempre assim, né, a pessoa só olha para o imbigo, né, não acaba olhando a questão do bairro dele, não acaba olhando a questão do vizinho, né, porque você veja bem, se colocar em fogo aqui, já pensou? É mais dinheiro público e vou ter que chamar aqui o corpo de bombeiro para apagar o fogo. Então é isso, gente, a cidade, a prefeitura, ela cuida da cidade, mas ela usa o dinheiro que o contribuinte paga imposto. Veja bem, aí aqueles que pagam imposto certinho, que cuidam das suas coisas, dos seus terrenos, da sua casa, acaba pagando a conta desses que tem relaxo, que não cuidam das coisas. Então é uma coisa incoerente e se a população não cooperar, não tem condições. É humanamente impossível você manter a cidade de Campo Morão limpa, ainda mais com um clima desse chovendo bastante, sol quente, não tem jeito. É isso que o mato gosta, né, de chuva e sol. E é isso que está acontecendo em Campo Morão. Se você andar aqui, eu não digo, eu acho que se você andar mais 200 metros daqui, você vai achar um terreno pior do que esse aqui ou igual esse aqui que está precisando ser roçado também. Música 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 Tchau, tchau.